E aí pessoal, beleza? Estamos bem pertinho de conhecer finalmente o iOS 18. No próximo dia 10 de junho acontece a WWDC, o evento anual da Apple para desenvolvedores, onde a maçã vai dar finalmente um preview de como vai ser a próxima grande atualização do iPhone. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar 7 novas funções que estão chegando aí no iOS 18. Pois muito que bem, começando pela primeira, que é a possibilidade de controlar o iPhone ou iOS ou iPad com os olhos. Já pensou que legal? Esse recurso foi confirmado pela Apple na semana do Dia Mundial da Conscientização sobre a acessibilidade. Apenas usando a câmera frontal do iPhone de forma nativa, sem precisar utilizar outros aplicativos de terceiros, você vai poder deslizar, abrir, fechar e selecionar o conteúdo que você está vendo aí na tela apenas usando o olhar. É algo parecido com a tecnologia utilizada nos óculos de realidade aumentada da Apple, né? O Vision Pro. Lá ele utiliza câmeras e sensores para detectar aí no que o seu olhar está fixado. A segunda função confirmada pela Apple no iOS 18 é para aquelas pessoas que têm motion sickness. O motion sickness nada mais é do que quando você está mexendo no celular aí durante uma viagem, né, de carro ou de ônibus e você fica enjoado, né, porque você está mexendo ali no telefone e o carro está em movimento. Esse novo recurso do iOS 18 vai permitir que o iPhone, né, o iOS, se adapte ao movimento, né, deslizando a tela frente e para trás e para os lados, para você não ficar enjoado, né, com essa sensação horrível aí do motion sickness. Você tem isso? Eu, particularmente, eu estou tão acostumado a fazer tanta viagem aí de Uber o tempo todo, deixando no celular que eu, sinceramente, nunca prestei atenção nisso, mas tem gente que sofre real. A terceira função confirmada no iOS 18, essa aqui é para a galera que gosta de ouvir música, porque a gente vai ter uma nova experiência ouvindo música no iOS 18. Essa nova função foi projetada para as pessoas com dificuldade de audição e ela vai permitir que o iPhone vibre de formas diferentes quando você estiver ouvindo uma música. Ele vai utilizar a função de vibração tátil aí do iPhone para projetar novas experiências, né, para quem tem dificuldade de audição, para que possa sentir a música de jeitos diferentes. E aí, você vai querer sentir vibrando? Agora eu vou falar sobre novos emojis que estão vindo com o iOS 18. Mas antes, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal. Se você não é inscrito, seja bem-vindo. A gente está muito perto da meta aí dos 100 mil inscritos. Me ajuda a bater essa meta porque é um ganha-ganha. Você consome esse conteúdo super bacana e a gente bate aí o tão sonhado 100 mil inscritos. Então me ajuda, se inscreve e deixa um like também para o YouTube entender que esse conteúdo é legal e espalhar para muito mais gente. Galera, agora com os novos emojis que estão vindo com o iOS 18, você vai poder expressar melhor aí quando você estiver com o Burnoutinho, seu amiguinho. A gente tem aí novos jeitos de se comunicar, né, de se expressar utilizando esses emojis, né. Por exemplo, o de cansaço, que é o que eu falei agora, uma árvore sem folhas, uma pá, uma impressão digital, um respingo e até um legume com raiz. É provável que esses emojis cheguem aí com o iOS 18.2 ali no início de 2025. E calma que não acabou, tem mais coisas, tem mais recursos e funções novas confirmadas aí no iOS 18. Não sai desse vídeo, continua assistindo. Essa daqui é uma das mais incríveis porque são as novidades relacionadas ao uso de inteligência artificial. Por exemplo, a gente tem vários aplicativos confirmados aí com recursos de IA, mas, por exemplo, no Fotos aí, no aplicativo de fotos, você vai poder editar as suas fotos muito mais fácil. Você vai poder, por exemplo, remover objetos e pessoas não indesejadas aí das suas fotos com um clique, apenas utilizando a IA. Safari, o navegador do iPhone, também vai ter a sua própria IA. Dentro dele, a gente vai ter uma espécie aí de assistente de navegação que vai te ajudar a resumir as páginas, a encontrar exatamente aquilo que você está procurando. Tudo isso, né, mais facilmente utilizando a IA. Além disso, presta atenção nessa aqui que essa é muito legal e é uma novidade bem incrível, que são nas notificações. Agora, o iPhone vai conseguir resumir as suas notificações de uma forma muito mais inteligente, te entregando exatamente aquilo que você quer ver aí em se tratando das notificações dos seus aplicativos preferidos. A promessa é de que a Siri ganhe aí um modo mais de conversação, como a gente faz aí com o novo ChatGPT, por exemplo. Quem é mais inteligente? O ChatGPT ou a Siri do iPhone? Ambos. O ChatGPT e a Siri são ferramentas de inteligência artificial, mas têm propósitos e capacidades diferentes. Mas eu perguntei quem é mais inteligente. É difícil dizer diretamente quem é mais inteligente. Passou pano, passou pano, passou pano. Estou pensando no tanto de bateria que essas novas funções de IA vão consumir do iPhone. Por falar em bateria, o iPhone é caro e a gente sabe que cuidar da bateria é um desafio muito diário para quem utiliza o iPhone o tempo todo. Pensando nisso, o Leozinho aqui separou para você produtos com certificação MFI, feitos para um iDevice. Ou seja, não são os originais bem carinhos, mas são aqueles certificados pela própria Apple para funcionar bem com os seus dispositivos da maçã. Vou deixar então na descrição links de carregadores, cabos, baterias portáteis e muito mais no precinho para você aproveitar e cuidar melhor aí do seu iPhone. Comprando por esses links, você ajuda o canal a continuar crescendo e não paga nada mais além por isso. Se você acha que acabou, tem mais recursos novos chegando no iOS 18. Vem cá. O aplicativo de notas vai se tornar um super app. Por quê? Ele vai incluir aí, ele vai integrar nativamente a calculadora e o gravador de voz. E agora você vai conseguir então gravar uma nota de voz dentro do próprio aplicativo de notas. Sem você precisar ir lá no gravador de voz e jogar a gravação dentro do notas. Agora você vai poder fazer tudo dentro de um só, assim como cálculos matemáticos também, tudo dentro do aplicativo do notas. Último e não menos importante, o calendário do iPhone também vai virar um super app de produtividade. Por quê? Ele vai integrar agora os lembretes dentro do aplicativo calendário. Então vai ficar mais fácil de você se organizar no seu dia a dia. Por exemplo, você vai acordar e vai ver ali os seus eventos e também as suas tarefas. As coisas que você precisa lembrar ali com o aplicativo de lembretes. Tudo dentro do calendário, né? Sem você precisar então ficar pulando de um aplicativo para o outro. Mas será que todas essas funções vão ser compatíveis aí com todos os aparelhos aí? O iOS 18 vai ser compatível com todos esses aparelhos? Eu contei tudo sobre a compatibilidade do iOS 18 com outros aparelhos nesse vídeo que está aparecendo aqui na tela agora. Vai lá conferir se o seu aparelho vai receber então a próxima grande atualização do iPhone. Esse vídeo aqui está terminando, mas eu estou te esperando no próximo. Eu vou ficando por aqui. Bem bonitos é isso. Até o próximo vídeo e... Valeu!